Olá, alunos! Quando a gente trabalha com corrente alternada, é muito comum a gente encontrar curva de tensão. Então, imagina que eu tenho aí uma curva de tensão e a gente geralmente faz, tem uma expressão, a tensão é uma função de t. Então, vejam que eu posso ter um valor de pico, geralmente é assim, é escrito como valor de pico vezes seno ômega t. Essa é a expressão matemática mais comum para se representar uma onda de tensão. A tensão em função do tempo. Vamos imaginar esse gráfico aqui, nessa coluna que eu tenho tensão. Nesse eixo aqui eu tenho tempo. O tempo está dado aí em milissegundos. Tempo em milissegundos, né? Lembrando que um milissegundo, mesma coisa que um sobre mil segundo, ok? E vejam que a tensão está dada aí em volts. Essa curva é uma senoide, só que essa senoide, vejam que ela não está começando. Normalmente, essa curva, essa expressão matemática que eu coloquei aqui, geralmente ela está baseada no zero e começa no zero. Ou seja, eu vou mostrar para vocês ali. Olha, a gente sempre escreve desse jeito. V máximo ou tensão de pico, que é essa aqui. Então, esse valor aqui geralmente é a tensão de pico. E a gente tem, quando tem um ciclo completo, que é daqui até aqui, nós temos um período. T é igual a período, é um ciclo completo da onda. E vejam que ela está, fica no zero aqui, a base dela, começa no zero, está no zero volts. E aqui é menos, menos VP. Bom, dito isso, vocês conseguem perceber, então, que é possível tentar escrever a nossa equação se a gente conhecer a nossa curva direitinho. Primeira coisa, se a gente observar do ponto máximo ao ponto mínimo, que dá um total de oito volts. Só contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Significa que metade, para essa curva, se se mete, metade está aqui. Tem menos quatro para cá, então aqui é menos e quatro para cima. Então, a tensão de pico, na verdade, é quatro volts. Não é cinco. Se você chegar até aqui e for até o máximo, vai dar cinco, mas não é essa. Esse não é a tensão de pico. A tensão de pico é quatro volts. Por que quatro volts? Porque quatro volts vai estar bem no meio aí, quando a minha curva fica simétrica em relação a esse ponto. Ou seja, a curva está se deslocada um para cima. Além disso, eu posso analisar que o período da minha onda é do início dela. Olha, eu pego um ponto inicial aqui, quando ela cruza, então, o meu novo eixo, que é um, e aí ela cruza de novo. Esse período, se eu contar aí, vai dar exatamente dez milissegundos. E vejam que essa curva, em relação ao ponto zero, zero segundos, tem um atraso de dois e meio milissegundos. Então, isso tudo vai ter repercussão na minha função matemática. Tensão de pico, quatro volts, período dez milissegundos. O ômega, que vai naquela equação que eu falei agora há pouco, lembra que eu falei que a equação, a gente escreve geralmente assim, tensão, função do tempo, é igual a vp seno de ômega t. Então, esse ômega aqui é calculado como sendo 2π vezes a frequência. Só que frequência é igual a 1 sobre o período, o t, que eu falei para vocês. Dez milissegundos é o período, logo, isso aqui tudo dá 200π. Esse é o ômega, então, no lugar do ômega vai 200π. Bom, a tensão de pico está aqui, 4 volts, então, vai aqui na equação. Então, vejam que a equação está quase boa, só tem um problema. Lembra-se que, tem que lembrar que nossa função, se ela estivesse, não estivesse em... Se a gente escrevesse, se ela fosse só assim, centrada no meio, e aqui fosse o meu 10 milissegundos, a equação seria escrita como seno B de t. Vamos supor que aqui seja tensão de pico igual a 4 volts, seria 4 seno de 200π. Ou seja, só que nossa curva, ela está jogada 1 para cima, ou seja, ao invés de ela estar aqui, ela foi deslocada 1 para cima, então, ela está aqui, ela está deslocada para cá. Então, para começar, eu tenho que jogar 1 para cima, então, eu faço isso, adiciono 1 aqui na equação. Nessa equação aqui, eu posso já somar 1. E mais, ela não começa exatamente no zero, então, ela demora um pouco para começar. Ela está aqui, ela está aqui em cima, começando aqui, e ela faz assim, olha. Esse atraso aqui, de 2,5 milissegundos, eu posso converter ele em um ângulo Φ, porque eu sei que 360 graus, daqui desse ponto até aqui, tem 360 graus. E eu preciso do valor do atraso em ângulo, então, 360 graus está para 10 milissegundos, que é um período inteiro. Logo, 2,5 milissegundos está para Φ. Então, regra de 3, multiplica em cruz, igual a Φ é igual a 90 graus. Então, vejam, como está atrasado, eu coloco o sinal negativo. Então, minha expressão fica 4, que é a tensão de pico, 200π, que é o ômega, mais 1, porque está deslocado para cima, e menos 90, que é o ângulo Φ. E com isso, eu tenho a minha expressão matemática dessa onda aí, que vocês viram no início aí da questão. É isso, espero que tenham entendido e até a próxima aula.